Se você é novo no canal, chegou agora por esse vídeo, peço muito mesmo a sua inscrição para você estar ajudando o canal a crescer e não esquece de estar ativando o sino para você receber mais vídeos como esse daqui, beleza? Então, muito obrigado e fui! Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal, voltamos aqui para mais um vídeo de Stardew Valley vamos ver como estão espíritos neutros, é, tão bom, tão bom Previsão do tempo para amanhã Oh, e amanhã é o festival, bom, bom, vai estar claro, ensolarado, blá, 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 beleza Então, vamos dar uma saída aqui, é, opa, temos mais uma cartinha, beleza Ah, do prefeito falando do festival, né, beleza, então, ok Vou estar guardando todas essas coisinhas que estão aqui na mochila, tá vendo? É, quando eu terminar de guardar tudo aqui, eu volto com vocês Ok, já está tudo pronto, vamos lá para a mina então Agora, dessa vez, vamos, vamos ir atrás de mineiro de ouro Então, já vamos começar a juntar todos os mineiros de ouro, né, que a gente conseguir encontrar pela frente Daqui para a frente vai aparecer muito mineiros de ouro, tá, muito, mas muito bom mesmo É, vamos lá então para a mina mais uma vez E lembrando que o objetivo no momento é chegar até o nível 100 Aí se cheguei no nível 100, eu começo a voltar para trás E aí sim eu vou estar começando a juntar bastante mineiro de ouro, né Então vamos lá, preciso pegar, não, mineiro de ferro não precisa mais No momento, né, para os irrigadores Vamos descer aqui E aqui vamos lá, então vamos lá, né Já achei aqui já Não, não tem Já achei a escada, cara, vamos descer Ali, ó, mineiro de ouro ali, ó Achamos uma esmeralda Beleza, então eu vou fazer novamente aqui, ó Vou dar uma acelerada no vídeo aqui Quando o tempo acabar aqui, ficar muito tarde, eu volto com vocês E aí 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 minério de ouro e nesse eu ir descendo e subindo na mina lá e com isso eu vou tá achando muito minérios né bem legal bem bacana isso e é o que eu vou estar fazendo isso daqui para frente beleza já tá muito tarde nem vou guardar as coisas aqui então vou dar uma dormida novamente beleza e vou tá aguando tudo 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 lá no dia no dia seguinte e eu volto com vocês com plantação toda aguada e a gente pronto para ir para mim e como eu falei para vocês aqui ó cultivo nível 6 beleza combate nível 4 muito bom agora eu vou mostrar para vocês aqui ó vamos descer aqui estão eles aqui ó esse esse daqui que a gente precisa esses garotão aqui que a gente precisa e falta só os as barras de ouro né que a gente tá correndo atrás delas agora beleza vamos tá vendo o nosso vidente aqui para ver como vai estar o dia não vai estar muito legal mas beleza a minha intenção mesmo é pegar minérios de ouro de ouro agora tá nem vou tá mais descendo muito na mina não beleza então voltar vou falar o que eu vou aguar tudo aqui a gente volta e eu volto com vocês indo para mina ok já terminei de aguar tudo aqui é o o o festival festival começou né é mas eu não vou no festival porque eu quero tá produzindo aqui eu quero tá indo na mina para a gente tá pegando mais minério de ouro na mina para mim tá pegando mais minério de ouro porque o que importa para mim agora é deixar minha plantação toda automática beleza então vamos lá então eu não vou no festival tá que é o festival do luau mas é bem inútil esse festival tá tem nada de mais interessante interessante não o que importa para gente agora é encontrar mais minério de ouro beleza e eu vou tá fazendo é aquele método que eu fiz né vou tá indo primeiro no nível 80 aí do 80 eu vou descendo beleza então vamos lá no nível 80 e vamos lá então em busca de mais minérios vamos encontramos um rubi esse taco ali ali ó temos ali ó tem minério aqui ó muito bom bom vou tentar achar escada aqui para gente para gente descer né e eu vou dar uma acelerada mais uma acelerada aqui aqui dentro da caverna porque bem chatos aqui e daqui a pouco a gente volta e aí 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 beleza já ficou muito tarde então vamos dar uma e vamos embora vou lá para fazenda lá e quando eu tiver lá eu vou lá para fazer um dia e aí e aí eu volto com vocês e aí eu volto com vocês novamente que chegamos aqui ó então vamos vir aqui direto aqui na na sornalha vamos deixar os mineiros aqui produzindo beleza vamos tá dormindo então porque já tá muito tarde vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá beleza beleza então mais um dia aqui ó muito bom na mina é consegui ali produzir mais algumas barras de de ouro então é muito obrigado pela sua presença até aqui é espero que vocês espero que vocês gostou do vídeo se gostou do vídeo deixa seu like se inscreve no canal se você for novo aqui é muito e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui